Fala galera, tudo bem com vocês? Bonit na área, olha só, um comecinho aqui diferente do novo episódio de É Lixo, É Luxo, porque aí estamos nos protegendo da chuva, não é mesmo amor? Isso aí, o Luquinha acabou de acordar, a gente tá aqui já organizando as coisas, né, pra começar a gravar, a gente provavelmente vai alternar, Rodrigo vai, eu vou e vocês vão acompanhar, que isso mesmo, não é filho? Não é piticão, vamos lá então? Vamos lá! Então vamos lá pessoal, com chuva ou sem chuva, a gente vai em busca de tudo que a gente encontra de luxo nesse lixo, né? Muitos clean-ups aí na área, muitas coisas boas mesmo e vocês vão conferir de pertinho. E se você tá caindo de paraquedas no canal, não é inscrito ainda, tá esperando o quê? Se inscreva no canal, solta aquele like para dar aquela força, ative o sininho das notificações assim, vocês não perdem nenhum vídeo novo. Os acompanhem também, olha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, a gente tá sempre nos stories, mas vamos lá, vamos lá que tem coisa boa vindo aí. E vamos conferir essa pilha, olha só o que tem aqui, pra bebezinho. Nossa, tá em boas condições, né, só que choveu um pouquinho, dá pra tirar a capinha aqui pra lavar, né, mas esse aqui ele, deixa eu ver, não sei se dá pra ligar ele, mas ele balança um pouquinho, né, dá pra ajustar a inclinação. E tem até aqui os bichinhos, ó, pra colocar em cima, vamos ver se alguma mamãe tá precisando, porque esse daqui tá legal, só dá uma lavadinha mesmo. Vamos ver o que mais, o que é isso? Uma gradezinha, vassoura, ó, tem um carrinho aqui, ó, de brinquedo, ó, um tratorzinho, tratorzinho, ó, tem até um trolley. Pra fazer as compras, né, ó, faz as compras e leva tudo aqui, legal. E olha, o verão tá na área, ó, tem umas piscininhas aqui, ó, botaram areia, nossa. Será que eles usavam isso daqui como caixa de areia aqui pra, pra criançada brincar? Ah, eu acho que sim, ó, esse daqui tá estragadinho, mas botaram fita, ó, tem mais um aqui, ó, ó, acho que botaram, ah, entendi, ó, botaram, provavelmente botaram água num e no outro botaram areia, daí fizeram a praia completa. O que mais tem aqui? Olha, esse lixeirinho aqui é pra fralda, pra descartar fralda, caramba, é caro esses lixos daqui, ó. Olha, eles, ó, precisa colocar uma sacola especial aqui, eles são bem legais, porque, ó, só, deixa eu ver se eu abro ele. Ó, vai aqui um refil, né, de sacola aqui, e daí você coloca a fraldinha suja e dá um giro aqui. Daí ele dá um nozinho e daí isola o cheiro, é bem legal. Ó, esse lixeirinho aqui. Só que esses refils aqui de sacola, eles são meio carinhos, daí vale mais a pena usar a sacola em si. Ao invés desses refils, esses disquinhos aqui, porque isso daqui você troca, né, mas é bem legal, assim, isola bem o cheiro. A gente tem lá em casa, uma bolsa vermelha aqui, tá meio detonadinha nessa parte. Vamos ver, umas almofadinhas, uma, duas... Ó, são bonitinhas essas daqui, ó. Ó, tem uma grandona, uma grandona aqui. Será que tinha um sofá aqui, alguma coisa, que tem tanta... Ah, fofinha. Várias almofadinhas. Tem mais algumas por aqui. Ah, tem até um bichinho. Parece o quê? Será que é um bicho preguiça esse? Que bichinho será que é esse, vocês sabem? Tá aqui. Legal. Vou botar aqui em cima. Uma cestinha. Aqui é só umas coisinhas de planta. Mas olha só, parece que tem mais coisa ali do outro lado. Deixa eu atravessar a rua aqui pra mostrar pra vocês. Que legal. Esse daqui tem que levar. Esse tem que levar. Vamos lá. Vamos lá, vamos atravessar a rua, então. Tem umas coisas diversas aqui. Mesa. O que tem aqui? Ah, parece um puffzinho, ó. Ele tem aquelas bolinhas dentro. Um puffzinho. Tem uma coisa bem velha aqui. Uma almofada bem velha. Tem uma mala aqui dentro. Deixa eu ver. Tá alguma coisa aqui dentro. O que é isso? Aqui é uma outra mala. Ah, é um estofado aqui de um assento, ó. Tá aqui. Nossa, que estranho. Ah, isso daqui não é uma mala, não. É um... Tipo um organizador, alguma coisa pra botar aqui dentro. Tá meio confuso com isso daqui. Como é que eles usavam isso daqui. Vocês sabem? Caramba, ó. O guarda-sol gigante aqui. É que eles giram a manivelinha, ó. Pra ele abrir. Tem até uma coisa aqui. Bem grandão, ó. Vai ser pesado esse daqui. É, jogaram um monte de coisa de ar externo. Esse daqui é um aquecedor, né. A gasna. É muito bom pra ar externo. Daí o bujão, ele vai ali dentro, né. Deixa eu ver. Aqui, ó. O bujão vai ali dentro. Acho que a válvula tá aqui, ó. Pelo menos o cabo da válvula tá aí. Tá aqui. E um berço. Nossa. Já molhou, né. Mas, ah... Deixa eu ver o colchão. Tem que botar no sol, ó. Tá aqui. Um bercinho. Que isso. Tem gaveta ou quê? Acho que ele abre. Hum... Esse é legal também. Ele não tá assim tão detonado, não. Claro que molhou, né. Mas o único problema é esse daqui. Tem que dar uma lavada e botar pra secar, né. Porque hoje tá chovendo. Mas eu gostei. Eu gostei. Vamos ver o que mais a gente encontra de bom, hein. Mais algumas coisinhas por aqui, olha. Uma cadeira de escritório. Parece boa essa. Deixa eu tentar levantar aqui. Nossa. Tá boa ainda, ó. Os braços aqui, eles sobem. Que legal. Geralmente é tudo fixo, né. Os braços das cadeiras. Mas a parte do encosto, ó. Tá muito boa. Estofadinho, ele... Deixa eu ver. Aqui no braço é comum, né. Dar essa desgastada. Mas assim, ó. Não tá rasgado nem nada. Tá todos os rodinhos aqui. Alavanquinha aqui pra inclinar. Deixa eu ver. Talvez é pra cima. É, tá funcionando, ó. Legal. Tá aqui. O que mais tem de bom aqui? Que isso? Será que é de estojinho de maquiagem? Podia ser de pesca também. Ó. Acho que o pessoal tem cachorro, gato. Ó, essa caminha tá boa, ó. Que vocês me dizem. Aqui também, ó. Acho que é pra gato, né. Pequenininho. É um cachorro pequeno. O que mais tem pra cá? Que isso? Olha. Stainer Pet. Que legal. Acho que é pra... Deixa eu ver. Acho que é pra limpar aqui as coisas dos pets. Nunca usei esse daqui. Nem sei direito como é que é. Mas parece que vai água e tudo mais. Faz a limpeza, ó. Tem a escovinha aqui. Nunca usei um desses. Que é isso? Um estojinho. Umas peças aqui diversas. E aqui um gaveteirinho na esquina. Abandonado. Esse tá bom também. Esse aqui vão ver lá no grupo quem é que tá precisando. Molhou, né. Mas a madeira aí, ela ainda tá boa. Vamos ver as gavetas. Ó, tá de boas as gavetas, ó. Tá muito bom. É, esse tem que mandar pra galera. Esse tá bom, hein. O que vocês me dizem? Vocês levariam esse daqui também? Contem aí nos comentários. E o sol voltou a brilhar. Então agora é minha vez de continuar isso aqui pra vocês. Mostrar tudo que a gente vai achar. Já tô aqui na frente de uma pilha que tem muita coisa. Olha isso. A gente tem umas cadeiras muito, muito boas aqui. Ali, na verdade, é o jogo, ó. As cadeiras. Conjunto das cadeiras. A mesa, ela tá a outra cadeira. Muita coisa. Alguns aparelhos desmontados. Eu acho que você quer um aparelho de som desmontado. Tem DVDs, como sempre. A gente encontra muito. DVDs, caixinhas de DVDs. Ah, o que que é isso aqui? Acho que era um negocinho de ferramentas. Olha, aqui tem alguns brinquedinhos. Dentro dessa caixa. Ó, uma sereia. E aqui, um canguruzinho. Acho que isso aqui é de... Talvez de prender em alguma coisa. Bem legal, ó. E aqui do outro lado, vamos ver. Ó, tá desmontado também. Mas eu acho que era um ventilador. Ou... É, eu acho que era. Não, é um negócio de fotografia, eu acho. Aqui. Ai, adorei essa malinha aqui, ó. Pena que ela tá já descolando, porque tava chovendo. Mas, bem legal, ó. E aqui tem muita coisa, ó, de casa, assim, de... Ó, travesseiro, ó. Mofadas. Muita roupa, né, jogada fora. Aqui, uma piscina. Eu acho que é uma piscina também desmontada. Ali. Aqui, mais algumas coisas, ó. Ah, um negocinho de fotografia. Colchões. Nossa, olha aqui. Esse saco cheio de bolinha coloridinha. Pra colocar naquelas piscinas de bolinha, sabe? Deixa eu até dar uma olhada. Queria um desse aqui pro Luca. Gente, eu vou levar essa sacola com as bolinhas, porque tem a piscina aqui também, ó. Pra montar. Que legal. Eu vou deixar já aqui separado. Eu vou lavar, esterilizar tudo. E vou colocar pro Luca brincar. Olha isso. Aqui uma bolsa. Ah, tem aqui um cobertor. Gente, tem mais uma aqui, ó, com as bolinhas. Eu vou levar essas duas sacolas. Pra montar pro Luca. Aqui, ó, os livros. Olha só esse car seat. Essa cadeirinha de carro, de criança. Muito legal. Tem aqui, ó, um trolley, ó, pra fazer compras. Bem parecido com o que a gente tem. E aqui dentro tem um aquecedor. Olha isso. Tá ainda com o cabo. Tá tudo aqui, olha. Gente, dá pra acreditar. Meu Deus. Olha. Tem uma tela também pra pintura aqui, ó. Novinha ainda no plástico. Olha aqui quanto brinquedo. Essas aqui são todos brinquedos de cachorro, ó. Pena que a Sky Ocean, elas destroem. Se dá esses ursinhos fofinhos assim, elas destroem. Tem que ser uma coisa mais resistente. Bolinha. Coisas tipo assim, de borracha. Porque se dá esses fofinhos aqui, ó. É dois toques, elas destroem. Olha, tem até negócio de mergulho, ó. Roupa de mergulho. Isso daqui eu não sei o que que é. Deixa eu ver. Ó, tá dentro dessa case aqui. Dessa bag. Deixa eu tentar ver o que que é. Gente, dá pra acreditar. Olha aqui. Dentro da bag. Novinho. Com o manual e tudo. É um bercinho. Daqueles portáteis, sabe? Que dá pra levar. Gente, eu já vou colocar no carro. Porque a gente precisava de um desse aqui pro Luca. Quando a gente viajasse. Olha aqui. Tá tudo aqui. É só montar, gente. Ah! Tô passada. Eu não tô acreditando que a gente acabou de encontrar esse bercinho portátil. Aquela piscina de bolinhas que eu com certeza vou levar. E tem muito mais. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Tem bolsa de couro. Olha. Meu Deus, gente. Não dá pra acreditar. Olha isso. Bem bonita. De couro. Tem mais aqui, ó. Uma outra pequenininha. Que bonitinha. Deixa eu ver. Acho que a corrente tá até aqui dentro ainda. Deixa eu abrir. Olha. Tá ainda aqui dentro, ó. A corrente da alça. Eu vou levar. Essa bolsinha adorei. Só dá uma boa limpada nela. E aqui, gente, ó. Tem um monte de pneu de bike. Olha isso. Quanto pneu. Aqui uma parte de um relógio. Tem algumas roupas espalhadas. Móvel aqui desmontado. Ó. Tem cadeira. Tem aqui alguns outros móveiszinhos, mas que eu acho que já estão desmontados. Travesseiros. Tem esses puffs aqui, ó. Gente, também estão em ótimas condições. Eu não tô acreditando. Vai lá, mamãe. Gente, eu não poderia deixar esse bercinho portátil. Tá novinho. Se a gente não usar, tem alguém que pode usar. E a gente vai fazer caber no carro. Vai. Vai, cabecinha. Vamos lá. E aí, amor. Feliz com a aquisição? Muito. E continua aqui na missão. Gente, tem muita coisa boa nessa rua. Deixa eu mostrar o que eu achei aqui nessa pilha. Olha. Tem aqui um joguinho de... Ó, uma mesinha de crianças. E algumas cadeirinhas. Aqui, ó. Mais coisas. O que é isso aqui? Acho que isso aqui é uma escaneadora. Ou um negócio pra emplastificar. Plastificar as coisas. Um escorredor de louças. Ah, isso aqui, gente, ó. Isso daqui é um heater. É um aquecedor também. Muito, muito bom. Tá aqui, ó. Só chegar e levar. A gente sempre acaba levando muita coisa. Doando. E também, já colocando lá no grupo, né, dos nossos amigos aqui. Avisando os nossos amigos. Ó, tá a rua. Tá tendo isso. Sempre eles vêm e buscam alguma coisa. Então, tudo que a gente pode, né, pegar melhor. Porque senão o caminhão leva tudo. Olha, aqui, gente, colchão solteiro. Já com a base aqui da cama. Tá vendo? Cadeira. Essa cadeira tá velhinha. Mas, virando aqui, olha, muita coisa. Como vocês podem ver, ó. A rua segue com muitas e muitas pilhas. Olha isso aqui. Uma cama pra menino da Hot Wheels. Eu não sei se é da Hot Wheels ou é só dos carrinhos mesmo. Mas, olha isso. Essa daqui é a cabeceira da cama. Ou as laterais. Acho que é as laterais. E tá tudo aqui, ó. Colchão. Gente, eu fico assim, admirada com tanta coisa. E aqui também, ó. Acho que foi presente. Dia das mães. Ainda na caixa, ó. Se quiser, é só pegar e levar pra dar de presente pra mãe. Um quadrinho. Ó. Tá em ótimas condições. Olha. Gente. Que lindo. Vamos ver aqui, ó. Tem muita coisa. Olha isso aqui. Que eu acho que é de algum esporte. Eu não sei exatamente qual. Mas tá aqui, ó. Todo o... A luva. Todo o set aqui. Olha isso, gente. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa. Ai. São só caixas vazias, ó. Pelo peso, ó. Tá vazio. Ó. Esse aqui não. Esse aqui tem alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, é, ó. O tênizinho da Nike já tá usado de criança, mas em boas condições. Até se dá uma boa lavada, né? Bom, só deixa eu me certificar que não tem mais nada, não. Não, não tem. E seguimos aqui, né, gente? Olha isso. Mais sofás. O que mais tem é sofá. Aqui, ó, algumas cadeiras. A parte de cima da cadeira, o assento. Aqui, alguns sacos, sacolas vazias. Aqui também, ó. Tá vazio. Só embalagens, sacolinhas. Olha o tanto de coisa. Tá tudo misturado aqui. Mas olha, tem até uma gravata aqui de Natal. Ainda na embalagem. Uma carteira aqui. A gente não tem nada, né? Que uma vez eu achei 10 dólares numa carteira. Não, acho que não tem nada, não. Aqui, ó. Tapetes, almofadas. Tem muita, muita almofada, tapete. Coisas, assim, de roupa de cama, sabe? Olha aqui, uma cadeira bem boa também. Gente, olha aqui. Tá bem boa essa cadeira. Mais tapetes. Capas de almofada. Em boas condições. Mais capinha de almofada. Vamos ver. Eu acho que isso aqui é um colchão inflável, ó. Que tá aqui dentro. Mais capinha de almofada. O que é isso aqui, gente? Parece um enfeite, ó. Ai, eu acho que é de uma árvore de Natal, ó. De enfeite. Tá aqui os piscapiscos. Aqui mais, ó. Travesseiro. Eu tenho até um puffzinho. Olha que bonitinho esse puff. Que tipo de crochê. Que legal. E aqui, ó. Mais um tênis. Bem parecido com aquele ali que eu achei. Na caixa. Tênizinho da Nike. Já tá bem usadinho. Mas, ó. Esse aqui tá bem usado. Tá até furado. Chegando aqui, mais uma pilha. Olha só. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Olha que linda essa mesa. Gente, ela é bem antiga, mas bem bonita. Tem muita roupa aqui jogada. Olha. Muita roupa jogada. Aqui uma caixinha de óculos vazia. Muitas embalagens. Travesseiros. Almofadas. Tem aqui uma bolsa. Uma mala, ó. Vamos ver. Tem um mega tapetão aqui, ó. Parece bem bonito esse tapete. Aqui na sacola eu tô cheio de edredom, sabe? Coisas de cama. Que eu já dei uma espiadinha. Tem mais tapete. Aqui um outro tapete. Tem uma bolsa mais velhinha aqui. Ó. Coisas de cama. Aqui tem um móvel aqui de baixo, ó. Que ele tá já desmontadinho. Tem aqui... O que que é isso? Um liquidificador, mas cortaram o fio. Várias coisas de casa, de cama, roupa de cama. Mas vamos pra próxima. Logo aqui. Olha, aqui tem bastante brinquedinhos e coisinhas de criança também. O que que é isso? Ah, olha. Embalagenzinhas, eu acho que de lembrancinhas de festinha de aniversário. Ó. Tipo assim, esses pacotinhos. Ah, várias caixas, embalagens. Aqui... Nossa, gente. Olha isso aqui. É um radinho, ó. De CD. Fazia tempo que eu não via desses aqui, hein. Ó. E o cabo tá aqui, gente, ó. Então tá aí, ó. Um radinho. Em boas condições. Deixa eu tirar essa parte aqui. Aqui, ó. Também tem um brinquedinho mais velhinho, ó. De criança. Aqui também. Eu acho que isso aqui também era parte de um brinquedinho. Acho que era tipo uma cozinha, sabe? Aqui tá a outra parte da cozinha. Aqui parece parte de uma cama. Eu acho. Isso aqui é o quê? Que vazio. Olha isso. Gente, hoje é o dia das coisas de cama, hein. Muita gente jogando travesseiro, lençol, coisas assim, ó. Só coisas de cama. Tem uma bolsa aqui perdida no meio. Vamos ver. Uma bolsa, ó, de couro. Mais usada, mais, né. Até que está em boas condições. E aqui, ó. Tem algumas coisinhas de cama e tal. Mas vamos que vamos, porque não para. É pilha atrás de pilha nessa rua. Ó, tem coisinhas aqui de criança. Vamos ver o que que é isso. Ah, olha aqui, gente. Esse brinquedinho aqui. E a pessoa deixou um bilhetinho, ó. Se preocupou ainda em deixar um bilhetinho. Dizendo que não tem as bolinhas, mas o resto tudo está funcionando. E dá para acreditar? Eu achei a piscina de bolinha naquela pilha anterior. Vocês viram? Todas as bolinhas. A piscina eu acho que está lá também, né. Que é tipo um cercadinho. Mas aqui está o outro brinquedo que também precisa das bolinhas. Então eu achei as bolinhas naquela pilha anterior e o brinquedo aqui. Eu vou levar, né. E, né, como se não bastasse esse aqui. Ainda tem mais alguns brinquedinhos aqui. Olha. Gente, quanto brinquedo. É inacreditável a quantidade de brinquedo que a gente encontra. Olha. Cheio de carrinhos. Muito, muito brinquedinho. Olha esse aqui, gente. Aqueles de colocar bolinhas, sabe. Muito legal. Muito, muito legal, gente. Olha isso. Que demais. Ai, eu vou levar essa caixa aqui. Depois a gente separa. Né. Dá para alguém. Vários brinquedinhos. Gente, eu fico chocada. E também tem aqui a peça de um... Ah, só que está faltando a base, né. Mas é um... Tipo um cabideiro, assim. Negócio para guardar a bolsa, chapéu, enfim. E aqui vou eu, carregada. Quero só ver caber tudo no carro. O Rodrigo já está lá me esperando. Olha isso, gente. Coloquei tudo aqui dentro da caixa. E... Estou levando, né. Então é isso, galera. Se você está acompanhando até agora, não é inscrito ainda no canal, está esperando que se inscreva, deixe aquele like para dar aquela força. Também ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Também nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente está sempre lá pelos stories. E a gente pegou bastante coisas boas hoje, não foi? Muita coisa. O carro está socado de coisas, de brinquedos. Se vocês puderam acompanhar tudo aí com a gente. Então já aproveitem e respondam a pergunta aqui embaixo. Será que tudo isso aqui que a gente achou hoje é lixo ou é luxo? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.